Eu acho que o 2 é melhor Vamos melhorar Agora como é que a estrava aí? Pode estravar, puxa aqui E abre Nós vamos fazer o seguinte Aí tem que deixar ela aberta Nós estamos na mesma garrafa, né? Aí tem que puxar Aí você puxa, eu puxo aqui A gente vai ter que tirar ela todinha